É, 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 o jeito que eu te mano, é É, 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 é Ninguém sabe a mano que caga Com o peito da intenção Desse jeito, nem se que a sabe Na minha solidão É que nós estamos na chuva da vida E a dor vai passando e esquecendo O viver nessa vida Um jeito que eu me lembro Quando eu sou lá da mulher Amor e de dinheiro Tudo aquilo que eu sou Eu não gosto de bater Eu não falo da vida Eu não sei o que só que eu vou usar O seu homem é sensacional Com a perfeição do pai O que eu tenho é sorte A tristeza se cala E eu lembro dessa vida Do jeito que ela me levar É do jeito É do jeito É do jeito O jeito que ela me levar É do jeito O jeito que ela me levar É do jeito É do jeito